Hey Rockers! Agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. Link na descrição. Now the porra, antes que você morra, não queira atacar no Kenin. Mas se quiser tentar, sabe que a gangue não tomba. Já virou rotina, não sobra nenhum rival. Tido chato, só mandando selo bom. Enquanto o meu mano organiza um ritual. Da hipnotizado, olhando pra mim em raba e nem percebeu um papel afiado no teu peito. Pode me bajular, admite que eu sou braba, mas já decidi que vou te amassar de qualquer jeito. É fértil com noite, invadindo tua área, protegendo na bala o caminho de bem. Você só fala, fala, eu quero logo a vala, pra deixar sua alma descansando no lã. Hoje é dia de luto, em Konoha Gakuri. Hoje é dia de luto, e não há quem segure. É a ousa de que tem os ninjas de manto, em fazer esse trampo com muita tranquilidade. Quando nuvens vermelhas surgirem nos quatro cantos, vão sentir o que é dor de verdade. Eu quero mais que se explodá, que vai ter o chivote conai. Eu quero mais que se explodá, que vai ter o chivote conai. Eu quero mais que se explodá, que vai ter o chivote conai. Açúcar do Acaçuga, agora aguenta igual a ambasão. E assim, K.O. vai ser time do Dú. Se mexe aqui a minha gang, nós invoca a gedoma azul. E o Rinnegan brilhou, o manto vermelho. Você vai ficar em choque, porque meu bonde chegou. Nós batido no teu sensei, meu mano, eu sou a lei. O paine chegou agora, com esse shiratensei. Da casa que nós é o rei, invade nessa bíblia. Você sabe que é deitei quando eu mostre. Pentão de trinta, seu rock'á que fique em choque. Eu roubo o holofote. Se mosca na mira tu vai tomar headshot No país da chuva é chovendo o ciroque, meu mano não foge Se o caminho tá bolado, mas o deva tá de glória Destrói essa vila, prima muda fogo Mano, animal preto, anara, cadê via chuva? É só chuva de cunha nesses ninjas, filha da an O meu renegar é melhor que seu charinha Hoje é dia de luto, vem com o Norra Gacori Hoje é dia de luto, e não há quem segure É a ousadia que tem os ninjas de mano Em fazer esse trampo com muita tranquilidade Quando nuvens vermelhas surgirem nos quatro cantos Vão sentir o que é dor de verão Eu quero mais que se explodou Tra-ga-ta-ta-ta, que vai ter chifá de cunha Eu quero mais que se explodou Tra-ga-ta-ta-ta, recolhe tua bandeira de paz Por quê? Mano, eu avisei que nosso bonde é perigoso Mano, já tá feito o plano de dominação Fala pro OK que o bem tá furioso Peitou o Akatsuki, agora aguenta Eu quero mais que se explodou Tra-ga-ta-ta-ta, que vai ter chifá de cunha Eu quero mais que se explodou Tra-ga-ta-ta-ta, recolhe tua Bandeira de paz Por quê? Mano, eu avisei que nosso bonde é perigoso Mano, já tá feito o plano de dominação Fala pro OK que o bem tá furioso Peitou o Akatsuki, agora aguenta Eu quero mais que se explodou Tra-ga-ta-ta-ta, recolhe tua bandeira de paz Por quê? Mano, eu avisei que nosso bonde é perigoso Mano, já tá feito o plano de dominação Fala pro OK que o bem tá furioso Peitou o Akatsuki, agora aguenta Tchau, tchau Tchau, tchau